Olá pessoal, cá estamos nós, brujos e brujas da luz, que a paz e a energia do universo estejam com vocês. Sempre, 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 agreguem valores positivos, tragam pra vocês coisas boas. Você vai errar, é ok, você é humano. Você vai cometer erros, é ok, você é humano. Contanto que você aprenda dos seus erros e melhore na próxima vez, contanto que não foi uma atitude intencional, contanto que você tinha pureza no seu coração e mesmo assim errou. Se você fizer isso, vai dar tudo certo. Se afaste daqueles que te fazem mal e acima de tudo, vou contar um segredo pra vocês. Quando você se alinha com as energias corretas do universo, presta atenção, quando você se alinha com as energias corretas do universo, automaticamente, aqueles que estão ao seu redor, mas que não deveriam estar, mesmo que parecessem corretos, está tudo certo. Eventualmente, eventualmente, o universo vai dar um jeito de sacá-los pra fora. Exato. Então, você não tem que se preocupar com isso. Você tem que se preocupar em andar o trilho do corretismo. em fazer as coisas da forma adequada, da forma correta. Se você fizer isso, você vai atrair pra você energias que você não vê, mas que você sente. Poderes que você não vê, mas que estarão lá pra você. Na hora H, BAM! Estarão lá pra te proteger. BAM! Blindado. Blindado. Por quê? Porque você está andando o caminho do corretismo. Funciona. Brujos e brujas da luz. Mais uma vez, que a paz e a energia do universo estejam com vocês. Pratiquem o corretismo. Pratiquem o bem. Pratiquem as coisas de energia boa. Afastem de vocês os maus. As pessoas ruins. As pessoas que procuram fazer o mal mesmo com a aparência do bem. Eles estão por aí. E às vezes, mais perto de você do que você imaginava. Mais perto. Mas, se você andar o caminho do corretismo, sabe o que vai acontecer? O universo vai sacá-las pra longe de você. Porque não dá. Não dá. Pra andar o caminho do corretismo. Junto com os poderes do universo. E todos os poderes que estão ao seu redor protegendo você. E ter alguém que está lá. Que não é da mesma estirpe. Da mesma linhagem. Da mesma crença de bondade e corretismo que você. Isso não quer dizer que você deve ficar à toa. Que nem bobão. Tolerando idiotice. Não. Pelo contrário. Seja duro e firme naquilo que você faz. Mas use somente a força necessária pra se proteger. Mais nada. Não ataque. Simplesmente defenda o que é seu. Quando você ataca, você se expõe. Lembre-se disso. Não existe um ataque de nenhuma forma. Que não expõe algum flanco. Presta atenção. Ok? Então, defenda-se corretamente. Posicione-se corretamente. E deixa a coisa acalmar. Quando você ataca, você expõe um flanco. Cuidado. Fica aí a dica de sábado à noite pra vocês, brujos e brujas da luz. Bom, galera. Deve que eu fiz, ó. É um pote de todinho, né? Ok. Culpado. Então, vamos lá. Culpado. As charged. Guilty as charged. Então, vamos lá. Nesse potinho vazio de todinho. Vazio. Ok? Tem uma mistura de Crab Power e Arachote. Que é o novo produto que saiu com aço araquidônico fantástico. Misturei os dois pra ver como é que ia ficar. E fica fantástico. Outra coisa. Vocês sabem que existe Crab Power. Ara. Com aço araquidônico dentro. Ok. Arachote é aço araquidônico na porrada. Entendeu? É aquela PAM. E o negócio é anabólico, man. É anabólico. É anabólico. Precisa pra crescer? Não. 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 Não jogue o seu dinheiro nisso aqui sem garantir o seu bifinho, o seu leitinho, seus ovinhos, a sua nutrição correta todos os dias. Sua academia. Agora. Se você quiser fazer um ciclo PAM de coisas naturais, esse elemento aqui, junto com esse elemento aqui, é punk. Crab Power, cara, tem aço araquidônico dentro, mas não na mesma força que esse cara. Esse cara é só aço araquidônico com outras coisas que potencializam, como por exemplo, L-glicina, que é um aminoácidozinho que tá lá dentro. L-glicina, mas mestre, e por que L-glicina? Segredo. Ok? Bom, galera. Negócio é o seguinte. Vamos lá. Eu tenho falado bastante de duas coisas nas últimas duas semanas. Como isso é essa? O gosto ficou bom mesmo. Muito bom. Eu tenho falado sobre duas coisas nas últimas duas semanas. Principalmente. Eu falei sobre as outras coisas também. Falei sobre o poder da bola das bananas, etc. Mas, duas coisas. Treinamento, síntese proteica sendo gerada através do treinamento. A cascata hormonal que é gerada através das prostagandinas quando você treina. E sobre nutrição anabólica, mas em outro nível. Comparando sua nutrição anabólica junto com a síntese proteica que você gera no treino. Por quê? No treino é a coisa mais importante primeiro. Isso vocês estão se perguntando. Esse aqui é meu chapeuzinho do Red Sox. Ok? E é isso aí. E Red Sox. E no futebol americano. Adivinha? Dallas Cowboys. Era os Bears. Mas eu mudei para o Dallas Cowboys uns 10 anos atrás e cá estamos nós. Bom. Galera, o negócio é o seguinte. Síntese proteica no treino. Muita gente... Ok. Vamos lá. Vou já entrar no... No mitiê do negócio. Precisa... Vamos lá. Presta atenção. Precisa pegar muito pesado para gerar hipertrofia? Adivinha qual a resposta? Não. Sacrilégio! Richard! Como? Você é um old school! Sou. Sou um old school. Com certeza. Mas sou um old school inteligente. Não sou um old school ignorante que bate no peito e só vai dizer que é old school. Primeiro porque... Eu tenho outra formação. Segundo, porque eu estou sempre atrás do melhor. Meu investimento de tempo versus resultado em tudo que eu faço. Correto? Então vamos lá. O que que acontece? Eu cresci treinando praticamente depois dos 18 anos de idade nos Estados Unidos. Sempre focado em pegar mais pesado. E você vê os caras pro Olympia treinando. Quem viu os vídeos do Ron e do Jay. Especialmente do Ron, né? O Ron era um cara que... Os quilos que ele pegava, né? O poundage que ele pegava era coisa assim de... Insana. Mas você veja o seguinte. Você pega um cara, por exemplo, como o Dexter Jackson. Que, pô, consistentemente top 5 no Mr. Olympia nos últimos 10 anos. 10, 10 anos, ok? E o Mr. Jackson já está com a idade supostamente avançada, né? Ano passado, tipo, o terceiro. O que que acontece? Quando você é um cara como o Dexter, você vê que ele é um cara que trabalha certas situações. Pra maximizar, né? O retorno do investimento dele no tempo. E ao mesmo tempo, não se expor a situações onde ele vai se machucar. Eu tenho um cara que está no time. Que é um grande amigo meu. Vou citar ele pelo primeiro... Pelo primeiro nome. Não, eu não vou citar pelo nome. Vai, deixa quieto. Então, é... É um cara que está no time. E a gente tem uma amizade mais perto. Beleza, vai, Hugo. Eu já sei o que vai... Ah, mestre, fala que é bom. E o Hugo, ele está no Bridge Valley Team, mas ele está num programa onde... Aliás, o PQ2947, que eu vou colocar o link aqui pra vocês, é um programa onde você fala comigo. Não, eu não vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, nem beijinho na sua cabeça todo dia, não. Mas... Temos um TT a TT. Então, o que é que acontece? Quando você... Ele está no time, ele está num programa especial. E esse programa especial requer certas manipulações de dieta, de nutracêuticos, etc. E eu estava conversando com ele hoje, justamente sobre as necessidades que existem, dependendo do ciclo de treinamento. Não é ciclo de alambozisteróides. Ciclo de treinamento que você está... Carga, peso. Que você tem que tirar o pé do acelerador e, mesmo assim, gerar síntese proteica. Brad Schoenfeld fez um estudo, há um tempo atrás, mais ou menos uns 6, 7 meses atrás, onde ele provou, consistentemente, e Brad Schoenfeld, uma sumidade no assunto, de que você não precisa pegar pesado pra gerar hipertrofia. Eu tenho falado sobre a situação hormonal da síntese proteica, especialmente quando você gera algum tipo de estresse no seu músculo. Essa área de prostaglandinas, de ácido aracidônico, dentro do ar, é uma área que está agora sendo realmente pesquisada, porque era uma área meio, né? Ainda estava meio neblinada, digamos assim. E agora a galera está indo atrás disso pra linkar isso com a síntese proteica gerada pelos alimentos, quando você ingere aminoácidos. Eu vou colocar aqui um treinamento pra vocês, que pra mim sempre gera síntese proteica, ok? Esse treinamento, ele pode ser feito durante 2, 3 dias, pra você ver como você reage, ok? Pra você aprender sobre o seu corpo. Tudo que eu tenho falado pra vocês nas últimas duas semanas, com treinamento, inclusive ontem eu postei um vídeo assim, é pra que você possa ter a oportunidade de ter a experiência daquilo que eu falo pra vocês como uma amostra, né? Com o seu corpo. Uma coisa importante, quando você gera síntese proteica, é que você dê o apoio, o apoio, tá? Da nutrição. Mas você gera síntese proteica no seu treino independente do apoio da nutrição. A série que está aqui, você deve fazer ela no máximo em 30 minutos, ok? Se você puder treinar duas vezes no dia, beleza. Vai estar tudo escrito aqui direitinho como faz. Não sou nutricionista, nem médico, nem professor de educação física. Não estou recomendando nada pra você. É o que eu faria se eu fosse você. Procure profissional na área. Se você é do Rich Vela Team, procure o professor Ricardo. Não faça nada sem o profissional ali assistindo, beleza? É o que eu faria, eu sou um cara experiente, já treinou há muito tempo. É um exemplo do meu treino, dentro do que eu estou fazendo, beleza? Então tá. No processo das coisas do treinamento, desse programa de treinamento, você pode estender ele mais tempo. Mas a ideia é que você tenha exemplares dentro daquilo que você faz, para que você possa lidar com a sua experiência de treino dentro de fatores diferenciados e ver que você não precisa, você não precisa de peso pesado para gerar síntese proteica e nem para gerar hipertrofia. E se você gera aquela cascata hormonal com prostraglandinas e ácido ararquidônico, etc, etc, você vai gerar hipertrofia se você tiver estresse suficiente no seu músculo. E o estresse pode ser alcançado através de vários formatos, inclusive alta repetição, menos tempo de descanso ou qualquer das variáveis. Então esse treino é um exemplo, um exemplo só, existem vários, de como você pode fazer isso, beleza? Então galera, cheque o programa PK2974, o link vai estar aqui, que é um programa especial que o Hugo está. Chequem os outros links que vão estar aqui, especialmente sobre melatonina. Crab Power, a melhor creatina do mundo na minha opinião. Testo melaton é a melatonina, na minha opinião a melhor que tem, com ornitina dentro, os MA, etc, etc, não é só a melatonina normal. E a AminoShot, na minha opinião, o melhor complexo de aminoácidos para quem está hipocalórico na hora do treino. E obviamente eu tenho aqui dentro AraShot, AraShot, ácido ararquidônico na porrada, na porrada, ok? Esse carinha aqui é na porrada. 1.5 gramas de ácido ararquidônico na dose, é BAM! Mas você tem que usar como uma espécie de ciclo natural, porque você não pode fazer isso o tempo todo, junto com o treinamento que vem com o produto, beleza? Galera, fiquem com Deus, não precisa para crescer, tá? Não precisa para crescer. Fiquem com Deus, mais tarde a gente volta e lembre-se, we're here, estamos aqui só para quem? We're here just for you. E lembre-se, curta, siga no Insta, o Insta é fantástico, siga no Insta, eu tenho mensagens curtas e rápidas lá. Siga no Facebook, coisas mais longas com estudos, beleza? Siga, compartilhe, curta e ajude-nos a explodir e a crescer. Fiquem com Deus, e mais tarde a gente volta, as always, como sempre. Do meu coração. Peace!